Oi pessoal muito obrigado pelo convite mais uma vez e vamos falar de distopia que é o lançamento de vocês é como é que foi a história desse single chegaram até bom vamos lá pode tirar é que a gente já fez algumas entrevistas com o Rick mais escritas assim então a gente já sabe quem responde cada pergunta vamos lá a distopia é uma música que ela foi composta no meio da pandemia então ela já tem uns aninhos aí né dois anos e é aquela música assim que você faz nunca imaginando que ela vai como ela vai ficar quando ela for produzida e for efetivamente lançada né porque é uma música muito pessoal então como foi no meio da pandemia a gente tava vendo numa sociedade também o diferente né da que a gente tá acostumada é a música em si a letra também ela fala sobre essa sociedade e realidade alternativa né a distopia é o contrário de utopia então é aquela sociedade caos que não é o bem estar perfeito né o a sociedade ideal a realidade ideal é o contrário disso é o caos então foi muito nesse contexto de pandemia mas na verdade ela refletia o que eu e as meninas depois me ajudaram a finalizar a música é que também ela super entenderam a vibe e também entenderam a mensagem da música né e também é agregaram bastante na musicalidade exato é elas ajudaram bastante nisso para a gente entender qual era o conceito exatamente na musicalidade que a gente queria passar com ela que era essa introspecção esse caos na verdade muitas vezes interno que a gente tem sobre questões internas que você vê as pessoas ao seu redor né as realidades ao seu redor que elas na verdade não se conversam com aquilo que está sentindo então ela tem essa esse viés mais introspectivo muito mais pessoal assim que apesar de falar de uma sociedade que a gente está inserido de uma sociedade que a gente também vê e se reflete nós mesmos é uma sociedade que a gente muitas vezes não se conecta porque é caótica né e a gente muitas vezes não somos caóticos por dentro também a gente não consegue entender então a mensagem da música é sobre isso e você falou que ela foi composta na pandemia né nesse caso a situação ela reflete uma realidade de vocês ou foi uma observação que fizeram ela reflete né porque eu acredito pelo menos que cada composição que a gente faz reflete exatamente o momento que a gente está vivendo a nossa vida e justamente essa trilogia que vai se vai seguir depois de distopia elas refletem cada momento assim como as próximas né marimbina a Andressa reflete o momento que ela estava vivendo a Gato Mia também que será a terceira e última também reflete o momento da banda então as duas coisas que você perguntou reflete um momento interno mas também aquele momento que a gente estava vivendo porque não tem como se dissociar disso sim e o que levou essa esse delay de vocês comporem ela na pandemia e lançarem agora eu acho que esse momento foi ideal eu acho que eu acho que eu consigo responder essa é na verdade é a gente passa por processo de composições muito pessoais assim né e esse momento foi um momento que a mim trouxe um acesso dela que ela conseguiu se acessar é e tem muita coisa que a gente acaba deixando guardado né engavetado e aí a gente vê que faz sentido depois né e aí eu acho que o momento foi justamente esse assim a gente tava num outro momento na pandemia não existia nem Baru Baru ainda e aí eu acho que se convergiu ela ela nasceu no momento certo sabe ela foi amadurecendo no momento certo para que ela pudesse nascer com esse projeto novo né que a Baru Baru e a gente sentar de fato e falar cara acho que essa música faz sentido para estar no projeto do EP que a gente já tinha lançado um single e aí fez super sentido a gente encaixá-la nesse momento então ela foi meio que acompanhando ela foi ali como um vinho assim ela foi fermentando fermentando ideias fermentando musicalidades a gente encontrou pessoas que pudessem produzi-la então acho que foi muito esse 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 momento assim até que ela serviu no momento certo assim para gente fazer encaixar no projeto sim e falando da produção foi feita pela Vivian né em parceria com a com a Vivian é como é que foi esse processo e eu passei entre você aqui eu ia falar posso falar aqui também mas eu acho que todo mundo pode complementar porque a Vivian cara Vivian já era um uma descoberta é que acho que nós três a gente já tinha né e quando a gente procura produtor eu acho que tem muito essa relação do que a gente quer e como que a gente vai expressar isso através da cabeça de alguém que vai colocar aquilo aquela obra ali de fato né em prática e aí eu lembro que eu falei cara gente eu tenho a pessoa que precisa produzir a gente ela é super fresca super nova ela tá fazendo coisas muito legais eu acho que ela vai super casar com esse nosso momento com esse com essa nova musicalidade eu acho que ela vai ser uma super aposta aí a gente falou com outras pessoas também e aí naquele momento tipo a gente levantou esses nomes quando a gente conversou com ela fez sentido assim ela é uma pessoa que abraça muito o home studio dela literalmente na casa dela então assim acho que tem todo esse processo que é muito maneiro mas se aumentar acho que vale super a pena porque o processo o processo de produção com ela assim é muito inspirador e valeu muito a pena Vivian não sei se você conhece ela ela é super nova ela é genial assim acho que o estilo dela coube muito com as três músicas é assim foi a escolha certa nossa vou falar então boa talk show Vivian queremos você aqui você mencionar o que a música ela começa uma forma introspectiva né violão de nylon no caso é qual qual foram os principais elementos que vocês fizeram tipo de novidade nessa música que não tinha feito em uma outra anterior de vocês sentiram que foi diferente então é justamente trazendo essa parte da introspecção e depois da de agregar elementos né isso que vai se sobrepondo e eu acho que é uma das mais das coisas mais maravilhosas no processo de composição conjunta e com produtoras também que trazem referências diferentes é que justamente isso a música ela nasce com um conceito quase que embrionária e a gente tem uma ideia dela completamente diferente a gente nunca tinha feito uma música com tantos elementos ou só até porque não dizer elementos eletrônicos né a gente sempre quando a gente ia gravar no estúdio a gente gravava guitarra gravava violão gravava bateria é todos os instrumentos até nas outras duas músicas até o mesmo trompete é até o miado do gato da última música e o spoiler ele é eletrônico então a gente nunca tinha feito isso é o trompete ela quis fazer o trompete risco ficou ali verdade verdade é dizia que trazer o trompete esperando operas e não não acho que tirando uma ruim na minha que a gente também tinha passado por isso mas acho que como o processo foi mais duro assim da sonoridade da música eu acho que tem tudo a ver com isso assim foi um momento também que a gente começou a ouvir mais para o estou e cabide casa, que a Bá na época até morava aqui comigo, na minha casa, e o estúdio Cabide é o estúdio que a gente, enfim, traz algumas ideias e dá luz a elas, né, que é um home studio ali, super simples, mas que a gente consegue, enfim, tangibilizar algumas ideias e já levar essas sonoridades novas, então a gente abre referência ali, a gente já consegue, no programa mesmo, criando as referências, então eu acho que esse é um pouco do processo que foi diferente também. Sim, e essa questão de trabalhar com digital, vocês sentiram muito mais dificuldade em trabalhar com esse novo recurso, ou foi tranquilo na hora? Tirando o que vocês já falaram aqui agora. Foi tranquilo, eu acho que a dificuldade, na verdade, a gente não pode nem dizer dificuldade, mas talvez uma dificuldade até pessoal, porque a gente às vezes sentia falta de elementos mais orgânicos, né, de elementos mais reais, assim, por exemplo, a corda do violão, então foi mais uma, não foi uma dificuldade, mas foi só uma readaptação musical do nosso ouvido para a gente aceitar uma nova identidade musical, né. Era que você está acostumado a ouvir daquela forma, né, aí até você se adaptar. É, acho que é, acho que é isso, mas eu acho que o processo foi gostoso no geral, né, a gente falava, nossa, que foda, e se desapegar de algumas coisas e trazer coisas novas também, eu acho que é, está sendo bem gostoso, assim, desse processo. Sim, e sobre a música, o que vocês esperam que os ouvintes sintam, ou repelitam ao ouvir a música de vocês? É muito difícil falar isso, né, porque é uma, é um lugar de muita pretensão você querer, e até não, pra mim já tira até o lugar do artístico de já querer induzir as pessoas ao que elas devem sentir quando elas escutam alguma coisa. E eu acho que essa é a beleza, né, de uma, oi? Vai nessa. Eu acho que essa é a beleza, né, da composição e da música e da arte como um todo, de você, das pessoas simplesmente terem a concepção e a interpretação que elas quiserem ter daquilo. Então é óbvio o que a gente quer, assim, de uma forma... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.